Deixa só minha sogra aí, vai! Deixa só minha sogra aí! Olha seu Carlos! Olha seu Carlos! Deixa só minha sogra aí! Vai, tá chamando essa foto! Vou estourar a bexiga lá, vai! Vou estourar a bexiga! Pode me matar, caixada? Eu te ajudo, velho! Tomeu da hora, que nem mandio, coifado até onde eu tenho cerveja em cima da mesa gelada! Eu te ajudo! Eu te ajudo! Eu te ajudo! Eu te ajudo! É claro! Eu te ajudo! Opa! Hã? Prisenta! Vai! Se tiver dinheiro aí, essa coisa tá boa! Poxa! Os maiores tá pior do que a senhora fez! O que foi, filho? Vem aqui, tá bom! Ô Amanda, corta a porta pra ele! É mentira! Eu não quero arrumar! Tá aí, tu botou! Tia! O cara não comprou uma cerveja pra beber, vai! Tem uma vacceia? Ah! É! Filma mesmo, que esse cara aí tá com... É! Tha! Oiêêêêêês! Paze a graça spray, né! Meu que bebeu! Que bebeu! Olá, pai! Pa наши! E aí, meu bem. E aí, eu vou pôr você embaixo na bicicleta. Eu vou pôr, eu vou pôr também. Que vai gritar assim, ó. Tem que tomar cuidado com ela aqui. Tem que conhecer o mundo. Aí, ó. Olha ela aí. Olha o bundão dela, mano. Olha o bundão dela, mano. Olha o tamanho da bunda. E aí? Ó, essa aqui é russa. Isso aí, ó. Olha lá, ó. Vai, tio! Vai, tio! Vai! Um, dois, três, quatro! Vem, vem, vem! Não, gente. Vem, vem! Não dá nem pra enxergar, hein? Pega o cereal! Olha o menino aí chorando. É sem, sem nada. É sem, falei sem, sem nada. Não, você é louco? É sem nada. É sem nada. É sem nada. É sem nada. Bora. 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 O cara colocou 10 balas para 20 crianças. Quem foi pegar bala daqui que ele desse? Tem bala. Tem bala. Tem bala. Tem bala. Olha lá, menina, ficou até sem. Quem ferrou?